Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode traduzir o calendário do Prime Faces. Bora para a aula então! Antes de começar a videoaula, vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificações para ficar sabendo das novidades e deixe o seu comentário falando o que você achou dessa aula. A gente estava então fazendo o nosso projeto aqui, deixa eu abrir ele, e um problema que acho que muitos devem já ter percebido, que o calendário do Prime Faces, da tela de produto, ele tem padrão, o idioma dele como americano. O máximo que a gente conseguiu fazer foi no pattern deixar ele com dia, mês e ano, né? Conseguimos deixar ele com dia, mês e ano no padrão português. Só que ainda vocês vão perceber que ele ainda tem alguns elementos que precisam ser traduzidos, ok? Vou mostrar aqui, ó. Ele tem alguns elementos que precisam ser traduzidos. Vou esperar ele carregar aqui, JPA, carregou. Então, quando você abre o calendário, por exemplo, você percebe, ó. May, June, July, August, ou seja. E os dias também estão em inglês, né? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, por aí vai, ok? Então a gente tem a nomenclatura todo padrão americano, tá? No site do Prime, quando você entra no showcase dele, ele tem um exemplo aqui, ó, que ele coloca em alemão. Aqui, ó. Alemão. Tá. Como que ele faz pra traduzir o calendário pra alemão? Pra traduzir o calendário pra alemão, primeiramente, ele tem que gerar esse código aqui, ó. Isso aqui é um script que personaliza o calendário. Então, uma opção seria eu copiar, colar esse exemplo e trocar tudo pro padrão português BR. Mas, como a comunidade já faz tempo que isso é um problema, que eles não melhoram, não fazem uma forma mais fácil de fazer isso, no próprio site do Prime Faces, no GitHub dele, pra ser mais exato, já tem alguns locales que foram feitos, ó. Até a última atualização foi o primeiro de março, ou seja, bem recente. Praticamente dois meses aí, dois meses e pouquinho, ok? Então ele tem vários bloqueiros que eles já traduziram, já, ó. O americano. Então ele tem aqui, ó, se você procurar, o Brazilian Portuguese aqui, ó. Brazilian Portuguese. Então ele já tem, ó, tudo certinho, ó. Tá. O que você vai ter que fazer, então? O que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que criar um script. Como que eu vou fazer isso? Dentro do WebApp, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção New e vou escolher a opção Folder. Eu vou criar uma pasta chamada de Resources. Nessa pasta Resources aqui, vai geralmente coisas que você quer personalizar, coisas estéticas, coisas de componente. Então é aí que você manipula, por exemplo, CSS e JavaScript, se você quiser personalizar isso no projeto. Dentro do Resources, eu vou criar uma outra pasta. Botão direito, aqui, New, Folder, tá? Vou chamar a pasta aqui, por exemplo, de JS. JS é uma abreviatura de JavaScript. E dentro dessa pasta aqui, eu vou dar o botão direito, New. Eu vou criar agora um arquivo JavaScript. JavaScript, se aparecer aqui, perfeito. Se não, você vem aqui em Other, ele está dentro de JavaScript Source File. Ele está dentro de JavaScript. Então ele está dentro de JavaScript. JavaScript Source File, tá? Aí você vai dar o nome .js. Então eu vou chamar de scripts mesmo. Scripts.js, ok? Então eu vou criar aqui um arquivo aonde eu vou implementar scripts, ok? O foco do curso nem é tanto JavaScript. Isso aqui pode dar ok, tá? Eu só estava falando que o suporte a Node não está instalado, mas a gente também não vai usar Node. Isso aqui é um comentário, se você quiser apagar, ok? Agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código inteiro aqui, ó. Esse código inteiro aqui. Esse código inteiro. E vou colar aqui dentro. Vocês vão perceber aqui que esse código tem muito mais coisas. Ele tem várias coisas. Além do calendário, o calendário é essa parte inicial. Ele tem referente também a validações, ó. Ele tem uma parte referente a validações que está aqui também. Então ele está bem completo assim, tá? Você pode também personalizar as mensagens se você quiser. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai usar o que já está pronto lá, ó. Então ele tem várias mensagens de validação já traduzidas para o português, ok? Tá. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no produtos agora aqui então. E vou importar esse arquivo. Como que eu vou fazer isso? Aqui dentro do h-head, eu vou chamar uma tag que é h2.output.script. Essa aqui, ó. Output.script. Essa output.script, ela aponta para o diretório de resources. Tá. O que eu preciso colocar nele? Eu preciso colocar qual é o nome da library. A library é qual pasta dentro do resources, ok? A pasta é a js. E aqui eu vou colocar o name. O name é o nome do arquivo dentro da pasta. O nome do arquivo até o... O contra-espaço não funciona, tá? Tem que digitar na mão mesmo, ó. Scripts.js, ok? Então agora vamos rodar novamente. Eu vou até parar o tomcat aqui para ter certeza. Para ele recarregar, ok? Botão direito. Run as. Run server. Finish. Certo. Agora aqui então no calendário, uma forma de você ver se ele importou o calendário. Você dá botão direito. Exibir código fonte da página. Aqui é o código fonte da sua página. Você vai procurar essa tag aqui, ó. Se ele adicionou essa tag aqui, quer dizer que ele adicionou o script, ok? Mas uma forma também é você verificar aqui no seu calendário. Vou clicar nele, ó. Agora tá, ó. Domingo, segunda, terça, quarta e tá maio. Maio, junho, julho, agosto. Ou seja, ó. Deu certo a tradução do nosso calendário. O próximo passo agora é a gente acertar a polir outras coisas. Por exemplo, aqui a validade não tá sendo mostrada certa. O valor não tá sendo mostrado certo aqui, ok? Então a gente vai corrigir esses outros problemas nas aulas futuras. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau, tchau.